E aí fião, é nóis de novo, o Mó corre tentando fazer esses vídeos aí pra você pro Enem. Estamos aqui na estação rodoviária de Fernandópolis, só vou mandar o João dar uma geral, que vai pra uma empresa que vai me processar pra tirar meu astro, aí fica complicado, né Manolo? Mas como é que é o capitalismo é assim que funciona. E nós vamos falar hoje de transporte rodoviário, estamos na rodoviária, pô, ia falar de quê? Lá com a MEN? Então, transporte rodoviário. Mais ou menos ainda no Brasil, 60% das cargas, um pouco mais, um pouco menos, são transportadas por caminhões. Por isso que você tem aquele famoso jargão, sem caminhão o Brasil para. Porque a nossa política de transportes, ela é subordinada, já falamos isso, à política do rodoviarismo, que por sua vez é subordinada à indústria de automóveis, automobilística, e também à indústria de petróleo. Por isso que nós ainda dependemos tanto do transporte rodoviário. Em termos de passageiros, mais de 95% são transportados pelo transporte rodoviário. Mas rapidamente, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de transporte? A primeira vantagem desse tipo de transporte é um binômio chamado velocidade e flexibilidade. Velocidade, uma média dos caminhões de 60 km por hora, 60, um pouco mais. E flexibilidade, a famosa entrega porta em porta. É um transporte para pequenas distâncias e tem uma vantagem em levar também cargas perecíveis. Além da malha viária brasileira, que atinge mais de um milhão e meio de quilômetros. Entretanto, essa malha viária tem que ter um cuidado, porque pouca porcentagem dessa malha é asfaltada e está em boas condições. As melhores rodovias, já falamos aqui em vídeo anterior, estão no estado de São Paulo. Quanto às desvantagens, temos outras também, algumas para citar. O exemplo clássico é o volume de carga. Alguém me fala, mas volume de carga? Volume de carga, uma carreta leva 25 mil quilos de balança. Dois vagões de trem praticamente levam isso. Um supercargueiro, então, nem se fala quantas mil toneladas que leva. Outra situação é o frete, que colocado o frete por tonelada, torna-se caríssimo. Temos outra desvantagem também, que são os pedágios. Principalmente em São Paulo, onde os preços de pedágios são exorbitantes. E também outra desvantagem que nós temos aí é a vulnerabilidade de cargas. Existem algumas áreas em que o assalto a cargas é muito grande. Principalmente aqui em São Paulo, próximo a Grande São Paulo, nós temos isso. Então, filhão, vai mais esse vídeo aí. Você tenta usar da melhor forma possível para os seus vestibulares. Seja bem falso comigo, dê aquele joinha. Faz aí essa caridade para o idoso. Depois, compartilha, divulga aí entre os seus. Aqui não é aula, velho. São dicas. Então, se você é daqueles caras que vão falar, mas eu quero uma aula maior, tem um monte de canal para você ir, cara. Isso aqui são dicas de no máximo três minutos. Tamo junto, é nóis. Sempre. Tchau. Tchau.